Quem conhece essa senhora? Vem, se entregue, teira, vem Se tá comigo E aí? Hoje eu sou seu Se entregue, teira, vem Se tá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, esse amor proibido Esse teu jeito de mulher que torna o perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que torna o perigo Vem, se entregue, teira, vem Se tá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue, teira, vem Se tá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que torna o perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que torna o perigo Vem, se entregue, teira, vem Se tá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue, teira, vem Se tá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Seu corpo é fruto, proibido É chave de novo, pecado Me dá libido Pro garoto do que é fruto Como esse, é pura perdição É um lago negro, seu olhar É água tua de beber Se venenar Nas suas ruas derravar Sai da estrada E morrer do mar Fui numa festa Evangelico, barulhinho E na vitória, o uísque, a boca Passei a luz, o som de Johnny Breve Naquele medo que você sonhou Sentindo a pele, a sua energia Quando o pé queijo leva a sua mão A noite inteira passa no segundo Do tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo, então você é